Muito bem, pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos mais uma vez juntos com questões de direito eleitoral, revisando questões que já foram cobradas. Nós lançamos, no início desse ano, o curso de 600 questões de direito eleitoral comentadas em vídeo. Para você adquirir esse curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Passa lá, conheça esse curso de 600 questões. Vamos, então, à questão de hoje, que vai trazer algumas súmulas do TSE cobrada essa questão em 2019 no Ministério Público do Estado do Paraná. Vejam, tendo em conta o entendimento sumulado do TSE, assinale a alternativa incorreta. A. A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema proporcional. A letra A está incorreta porque a não aplicação não se dirige aos eleitos pelo sistema proporcional, mas aos eleitos pelo sistema majoritário. Ok? A letra A está incorreta porque vai contra o sumulado na 67, a súmula 67 do TSE. B. Contra acórdão que discute simultaneamente condições de elegibilidade e de inelegibilidade é cabível o recurso ordinário. Muito bem. Verdadeira. Súmula 64. C. Não compete à justiça eleitoral em processo de registro de candidatura. Verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela justiça comum. Letra C também está verdadeira. Súmula 58. D. A carteira nacional de habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Muito bem. Por si só, essa carteira CNH gera essa presunção de escolaridade. Súmula 55. E. Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária do eleitor. Aqui nós temos a súmula 52. A única súmula que foi violada é a da letra A. Não se esqueça dela que cai muito em prova. Tá bom? Dê o seu like. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail e me siga no Instagram. Arroba Professor Bruno Oliveira. Tudo bem? Arroba Professor Bruno Eleitoral no Instagram e arroba Professor Bruno Oliveira no Facebook. Até mais. Arroba Professor Bruno Eleitoral no Instagram 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 Arroba Professor Bruno Eleitoral no Instagram